Olá, Eternautas. O Movimento do Passe Livre é um dos grandes movimentos de reivindicações em todo o país. Em Teresina, vários grupos participaram do protesto na principal avenida da capital do Piauí. Para os participantes, há uma tentativa de criminalizar o movimento. Seguindo a onda de protestos em todo o país, os teresinenses foram às ruas exigir seus direitos. Apesar da presença dos chamados sem partido, muitos levaram suas bandeiras e explicam por que devem participar dos protestos. Eu quero o Passe Livre! Passe Livre já! Estudantes, professores e trabalhadores de outros setores se uniram contra os problemas em universidades e demais setores da sociedade. O trabalhador também é um dos mais explorados. Nossos pais são explorados. É por isso que a juventude também está na rua. O que é o Passe Livre! O que é o Passe Livre! Eles levavam uma ruleta de ônibus para denunciar o abuso no preço das passagens e a precariedade do transporte público. A qualquer momento estaremos de volta com mais notícias.